E essa quarentena só entrou pra dar problema E essa quarentena só chegou pra dar problema Empata as festinha, até os esquema Empata as festinha, eu disse até os esquema As novinhas tão com medo antes de ficar com os caras Toma vai, toma, toma vai lapada Toma vai, toma, toma vai lapada Toma vai, toma, toma vai lapada Toma vai, toma, receba a lapada Toma vai, toma, toma vai lapada Toma vai, toma, toma vai lapada Toma vai, toma, toma vai lapada Alô meu parceiro forasteiro, tamo junto hein Alô Júnior, teles, divulgações, eu marco divulgações Tamo junto daquele jeito hein E essa quarentena só entrou pra dar problema E essa quarentena só chegou pra dar problema Empata as festinha, até os esquema Empata as festinha, eu disse até os esquema As novinhas tão com medo antes de ficar com os caras Toma vai, toma, toma vai lapada Toma vai, toma, toma vai lapada Toma vai, toma, receba a lapada Grave, poireta grava Tamo junto Alô Stephanie, tamo junto hein E bro É mais um do pivete hein Tamboriba um rumo em Vai, vai, tem mal vedão Vai, vai mal vedão Vai, vai mal vedão Não me chama pelo nome, chama pelo meu fugo O meu fugo é malvadão, vai, vai, malvadão Chama pelo meu fugo, vai, vai, malvadão Vai, vai, moradão Tô reviando a baixinha base, tô em Kodak, sobe o deporte, tamo junto hein Não me chama pelo nome, chama pelo meu fogo, o meu fogo é malvadão, vai, vai, malvadão Não me chama pelo nome, chama pelo meu fogo, o meu fogo é malvadão, vai, vai, malvadão Chama o teu fogo malvadão Vai, vai Morado Vai, vai Morado Já vou tomar o fogo Morado Vai, vai Morado Vai, vai Morado Vai, vai Morado Alô macarrão do palio cabuloso, tamo junto hein, que burro pivete